Horas antes da folia começar, as arquibancadas da Avenida Beira Rio já estavam lotadas. Cerca de 30 mil pessoas vieram conferir o desfile das escolas de samba de Joinville. Com muita simpatia e samba no pé, a rainha e o rei Momo abriram oficialmente o evento. Não demorou muito e a primeira escola de samba tomou conta da avenida debaixo de muita chuva. A Unidos do Caldeirão apresentou o universo do mundo infantil e com fadas, bruxas e outras histórias de crianças, tirou o suspiro do público. Um dos carros da escola quebrou, mas o desfile continuou normalmente. Logo após, foi a vez da escola de samba União Tricolor invadir a avenida e sacudir as arquibancadas. A chuva deu uma trégua e ajudou a refrescar. Com o samba enredo Sou Jack, Sou Fogo Meu Irmão, a escola homenageou o primeiro presidente do Joinville Esporte Clube, Valdemiro Schitzler. Os 250 integrantes da União Tricolor ajudaram a contar a história do time e emocionaram o público. Com certeza a gente já sambou, tô aqui podre de cansada. Meia noite nós estamos aí prestigiando, vem pra cá. E chuva não atrapalha. Chuva não atrapalha, só refresca. Formada por 400 integrantes, a escola Unidos pela Diversidade foi a terceira a entrar na avenida e encantou a todos com o samba enredo Emoções à Flor da Pele. Em cada ala, um sentimento foi representado. Emoção não faltou. Olha, é a primeira vez que eu assisto o Carnaval de Joinville. É a primeira vez no camarote, nossa, tá maravilhoso. Depois de duas horas de desfile, a chuva finalmente deu trégua. Mas olha só, o pessoal da arquibancada não arredou o pé. Aqui na Avenida Beira Rio, a folia continua. A quarta escola de samba a entrar na avenida foi a Dragões do Samba. Com o enredo Nas Asas da Imaginação, Juarez Machado é inspiração. 350 componentes ajudaram a contar a história de vida do artista plástico joinvilense. Carros cheios de muito brilho encantaram o público. Juarez veio no último carro alegórico da escola e com muita irreverência agradeceu o carinho do público. O que a gente queria era a participação do público. Era fazer com que o público realmente pudesse assistir o espetáculo que está sendo promovido pelas escolas. Segundo ano do Carnaval competitivo, então foi divisor de água, sem dúvida, da história restante do Carnaval. E só tem a crescer cada vez mais o Carnaval de Joinville. Não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Esse é o nosso objetivo, então todos parabéns. Em seguida foi a vez da escola Príncipes do Samba enfrentar a chuva e animar a noite com o enredo Avenida Cubas, berço do samba, terreiro de samba. A chuva continuou forte, mas não atrapalhou a animação. A escola Fusão do Samba veio logo em seguida e trouxe muitos índios para a avenida. Com ousadia e alegria, a Unidos do Serrinha encerrou o Carnaval de Joinville em grande estilo. Muito, muito, muito bom. Quem não veio perdeu e quem veio se divertiu muito.